Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Se não que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Volta agora o seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você